Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do Youtube de Fora em Juiz de Fora Eu sou a Tati Marmon e estou em Feliz Uma cidade tão alegre quanto o seu nome Cidade de origem alemã que traduz toda a felicidade Nas suas ruas e outras lindezas que você vai ver E descobrir tudo no vídeo de hoje Então aperta o cinto e bora pro vídeo Música Feliz é uma cidade gaúcha localizada no Vale do Caí Bem próximo a Serra Gaúcha e a 85 quilômetros da capital Porto Alegre O acesso à cidade é feito pela RS 452 Uma das rodovias que interliga Gramado A região do Vale dos Vinhedos Feliz é vizinha de Alto Feliz Bom Princípio, Linha Nova, São José do Hortêncio, São Sebastião do Caí, Nova Petrópolis e Vale Real Essas últimas a gente já te apresentou aqui no canal Música A gente está agora na Praça Principal de Feliz Música A cidade tem um pouco mais de 13 mil habitantes E quem nasce infeliz é... Feliz? Não, quem nasce infeliz é Felizense Mas você pode ser um Felizense feliz Por que não? Você está vendo os prédios dos órgãos públicos de Feliz? Eles são bem bonitos, né? Eles seguem o estilo enchaimel Que corresponde a traços da arquitetura alemã Música Além de super arborizada A Praça Lidovino abriga a Paróquia Santa Catarina Em 2023 Ela completou 150 anos Música Ela tem uma ótima infraestrutura E assim como muitos espaços de lazer aqui no Rio Grande do Sul É composta por um banheiro público Muito limpo e organizado Música Enquanto eu vou te apresentando os atrativos de Feliz Eu vou te contando um pouco sobre a cidade Agora a gente vai falar sobre a história de Feliz No século XIX Feliz era chamada de Picada Feliz Não pensem em besteira, meus amigos Picada era como se chamavam as porções de terras Que eram descobertas e exploradas pelos alemães Assim que eles chegaram aqui no Sul Inclusive alguns locais conservam o termo Picada no seu nome até hoje Caso de Picada Café Que a gente já te apresentou aqui no canal Em 1888 Picada Feliz passou a se chamar Vila Feliz E pertencia ao município de São Sebastião do Caí Em 1959 Ela se emancipou e se tornou o município de Feliz E por que será que Feliz tem esse nome? Bom, dizem que um engenheiro que vivia no século XIX Estava explorando as terras da região de Caxias do Sul Aqui pertinho Junto da sua comitiva Um belo dia, eles estavam atravessando de canoa o Rio das Antas Pra pegar uns mantimentos E uma enchente Levou a canoa deles, coitados Eles ficaram presos no matagal por um bom tempo Sem comida, sem estrutura Muito perigo Até que finalmente eles encontraram um colono E começaram a gritar Feliz! Feliz! E aí, como lembrança desse fato A cidade ficou se chamando Feliz Agora a gente vai visitar o Parque Municipal de Feliz Ele fica numa região central e plana da cidade Chegar aqui é super fácil e acessível Daqui já dá pra ter uma ideia da estrutura desse parque, né meus amigos? Pois é, ele é todo florido Tem banheiro, bebedouro, chimarródromo Parquinho pra criança Quadras, pista de skate E muitas trilhas Outra história que explica o nome da cidade É com relação aos imigrantes alemães Que navegavam calmamente pelo rio Caí Que banha a cidade Aí eles viram uma clareira às margens do rio E lá se estabeleceram e decretaram Aqui estamos felizes E assim surgiu o nome de Feliz São muitas histórias sobre o nome E somente uma certeza Feliz é linda E é realmente fácil se sentir feliz por aqui 80% da população de Feliz Tem origem alemã 10% tem origem italiana E os outros 10% são de outras origens Ainda hoje Os Felizenses preservam as raízes culturais dos seus antepassados E os traços germânicos dos alemães Podem ser encontrados na arquitetura Gastronomia Nos diálogos da população que mantém até hoje o dialeto alemão E nas festividades O festival do chope que acontece em abril E o encontro de cervejarias artesanais Celebram a cultura alemã e a produção de bebidas de Feliz A principal cervejaria da cidade é Altenbrook Ela é aberta à visitação E eu vou deixar mais informações para você Aqui na descrição do vídeo Já a produção agrícola e a agroindústria familiar São celebradas com a festa nacional das amoras Morangos e chantilly A FENAMOR Que acontece no mês de novembro A economia de Feliz É baseada na produção de calçados E na agricultura Especialmente o cultivo de morango Aliás Feliz é um dos maiores produtores de morango E amoras do Rio Grande do Sul Feliz também se destaca No setor metal mecânico E tem fábricas de ferramentas Como a ramada E a hidrojet De equipamentos hidráulicos Para desenvolver o município As empresas que se instalam em Feliz Ganham incentivos fiscais Esses troncos com madeira suspensa Que vocês estão vendo Fazem parte do arvorismo Que eles estão implementando Aqui no parque Eles também estão colocando Tirolesa, rapel E parede de escalada Reconhecida pelo empreendedorismo E pelo alto padrão de vida A região de Feliz A região de Feliz vive um grande momento Com a perspectiva de crescimento Cada vez maior O crescimento de Feliz Está grande como essas árvores Que rodeiam o parque E trazem muita sombra Para quem gosta de fazer caminhadas por aqui Feliz é uma cidade que valoriza muito Quanto a cultura e a educação Para vocês terem noção Ela já ganhou um título muito importante De cidade com o menor índice de analfabetismo do Brasil Na calçada de entrada do parque A gente encontra um totem Que oferece várias ferramentas Para quem chega aqui de bicicleta Além de cabos USB E tomadas Olha que sensacional e organizado É a chamada estação de reparo de bicicletas Feliz oferece programas de esporte, lazer e ensino Atividades que envolvem milhares de jovens E ajuda a evitar a evasão escolar Vários cursos são oferecidos de graça à população De esportes a idiomas Feliz também tem grupos de danças alemãs Onde o lema é Preservar e promover para não esquecer Eles estão sempre super preocupados Em manter a cultura e as tradições dos colonos E agora a gente vai conhecer o Lago do Parque de Feliz Um lugar muito lindo e limpo Ótimo para quem gosta de fazer caminhadas E busca tranquilidade A entrada é gratuita A entrada é gratuita Infeliz funciona um campus do IFRS O Instituto Federal do Rio Grande do Sul Ele oferece cursos técnicos Cursos superior Especialização e mestrado No que se refere à saúde A mortalidade infantil já foi zero Olha que maravilha Eu tô me divertindo aqui com esses patinhos e gansos São lindos Feliz é atendida pelo Hospital Schlatter Em 1998 Feliz já liderou o ranking de maior IDH do Brasil Que é o Índice de Desenvolvimento Humano Por conta disso Feliz ficou conhecida como a cidade de melhor qualidade de vida do Brasil Em 2012 Feliz se destacou como o município de maior índice de desenvolvimento do Rio Grande do Sul Segundo dados do ISDM Atualmente Feliz ocupa a quinta posição nacional A gente está passando agora pela parte mais central e comercial de Feliz Ela fica concentrada principalmente na Avenida Maurício Cardoso Que é essa que a gente está passando agora Em 2015 De acordo com o Atlas da Exclusão Social no Brasil Feliz foi apontada como a 11ª cidade mais igualitária do país Isso significa que aqui você vai ver menos desigualdade As pessoas vão ter um alto padrão de renda Vão viver a partir de uma economia dinâmica E a população vai ter uma expressiva participação Diante desses dados A gente entende que deve ser realmente mais fácil ser feliz e infeliz A cidade exala a qualidade de vida E a gente sentiu muito isso quando esteve por aqui A gente está passando agora pela Ponte de Ferro Que interliga a cidade Ela foi trazida da Bélgica e tem mais de 100 anos E foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul O Rio Caí corta a cidade de Feliz Parte dos habitantes vivem de um lado do rio E a outra parte vive do outro lado Feliz é uma cidade encantadora e realmente muito estruturada Você já conhecia Feliz? Já tinha ouvido falar de Feliz? Me conta aqui nos comentários qual está sendo a sua impressão sobre a cidade A nossa está sendo uma das melhores, melhores impossíveis A gente já colocou Feliz como uma das nossas cidades do coração aqui do Rio Grande do Sul E eu quero que você me conte se você também ficou com vontade de conhecer essa cidade E quem sabe morar E se você gostou do vídeo Eu te convido a curtir, a deixar o seu like E também a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Aqui a gente tem mais de 300 vídeos, quase 400 já Te apresentando lugares incríveis do Sul e Sudeste do Brasil Considere também se tornar um membro do canal e fazer parte da nossa família Sendo membro você apoia o nosso trabalho Ajuda no combustível, algo super importante Vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento E a sua foto vai aparecer na página principal do canal Eu estou muito feliz de conhecer essa cidade Espero que você também esteja feliz com esse vídeo E quero mandar um beijo enorme para todos os moradores de Feliz E aquele beijo mais que especial para os membros do nosso canal A nossa família Patrícia Pratis, Ivan Moreira, Márcia Crivellari, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Giovanni Gesualdo, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Rosângela Oliveira, Sérgio Guedes, Alerte Silva, Jaceara Fernandes, Valdir Gomes, Ibitmotos JF, Gil Célia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janize, Célio Marques, Osmar, Edson Garcês, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama de Vaz, Júlio Marques, 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 Júlio Marques Mauro Matos de São Lourenço, Sebastião Nery de Macedo, Gabriel Luiz Teixeira, Simonete Rodrigues Bonfim, Luiz Galante, Doberval Souza, Porto Alegre Pisos Laminados, José Francisco, Francisco Figueiredo, Fernando Sinimbu, Gilberto Borges, Alexandro Pereira, André Luiz Araújo, José Lucena, Genivaldo Soares e Dan Silva. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio, a você pelo carinho, por ter ficado comigo até o final desse vídeo e olha, quando você estiver aqui pela região da Serra Gaúcha, não deixe de conhecer Feliz. Se você está na Serra Gaúcha ou vem pra cá, tá em Gramado, vai de carro conhecer Bento Gonçalves, porque muita gente faz isso, né, se hospeda em Gramado e tira um dia pra fazer um bate-volta e conhecer Bento Gonçalves. Aproveita pra visita Feliz, porque ela fica no caminho, vale a pena você entrar, conhecer o lago, conhecer o parque municipal, usufruir dessa cidade linda e incrível, que é Feliz, que a gente tanto gostou de conhecer e também te apresentar. Um beijo enorme pra você e a gente se vê no próximo vídeo!